Olá amigos, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um dia especial que nosso Criador nos concede de vida e hoje Deus tem um apelo especial para você. Na verdade a lição aborda que este apelo é um apelo universal. Um apelo ao mundo inteiro, a toda criatura que vive na face da terra. E esse apelo foi descrito, ou está escrito, no livro de Isaías, no capítulo 60, no verso de número 1 e o verso de número 3. Acompanhe comigo se você tem sua Bíblia aí, Isaías capítulo 60, versos 1 e 2. Diz assim, Esse é um chamado a Sião. Sião é também conhecida como Jerusalém, a cidade de Deus. A cidade que Deus escolheu para que pudesse ser luz às demais nações. As demais nações ou nações vizinhas a Israel deveriam ser atraídas até Israel e especialmente a sua capital, a partir do reinado de Davia, que era Jerusalém, deveriam ser atraídas para que ali conhecessem a luz do Senhor. Mas essa história começa muito antes, lá no Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra e da sua parentela. Em Gênesis capítulo 12, no verso 1 a 3, você encontra o chamado de Deus a Abraão. E nesse chamado Deus diz que Abraão não apenas seria abençoado, mas Abraão também seria uma bênção e através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E você nota então que Abraão, Isaac e depois de Isaac viria Jacó, que daria origem então, teria o seu nome mudado para Israel, dando origem posteriormente à nação de Israel. Uma nação que fora chamada para abençoar, para ser luz. Nesse dia eu quero te dizer que você foi chamado para ser luz, você foi chamado para abençoar, você foi chamado para refletir a glória do Criador às pessoas que estão à sua volta. Lembre-se que nesse dia, em um período em que as pessoas estão submersas em trevas, muitas vezes, em um período em que as pessoas estão desesperançadas, você foi chamado para ser a luz de Jesus a este mundo. Que você possa brilhar e trazer esperança aos corações que estão de luto, aos corações que estão pelejando as batalhas nessa terra, e você possa ser o alento, trazendo as palavras do Salvador ao coração dessas pessoas e assim abençoando a todos que estiverem ao seu redor. Vamos fazer esse pedido a Deus, atender o apelo dEle, pedir que nós possamos ser abençoadores, possamos ser luz. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, ajuda-nos nesse dia a sermos luz. Ajuda-nos a abençoarmos as pessoas. Ajuda-nos a refletirmos o caráter do Salvador, aqueles que estão à nossa volta. São bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém.